Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21. E antes de trazer pra você as dicas de trade de hoje, mano. Eu queria trocar uma ideia, eu queria desabafar um pouco com vocês aí. Eu printei essa tela aí durante uma das partidas que eu fiz hoje. E mano, não dá, não tem como. A cada dia piora a conexão do FIFA, cada dia o jogo se torna pior. Só que por um lado, isso é bom, porque o jogo tá ficando ruim pra todo mundo, cara. E isso é muito bom, porque agora você tá vendo o ProPlayer perder de 7x2. Coisa que, porra, os caras jogam liso, a comunidade que se foda e a gente tamo aqui, sussa. A gente é ProPlayer só porque a gente bate aí nos carinhas sem dedo, nos carinhas que tem uma conexão. Então assim, finalmente o Deleu chegou pra praticamente em todo o Brasil, várias pessoas reclamando bastante. E aqui em casa não foi diferente e eu não entendi o que aconteceu, porque basicamente foi assim, ó. Eu contratei uma nova internet da Team Live exclusivamente pra poder jogar o FIFA, tá? Eu não tinha necessidade de internet aqui na minha casa. A internet antiga já me atendia muito bem, porém eu não conseguia jogar FIFA liso com ela. Então, contratamos a Team Live e a esperança era que pudéssemos ter alguma coisa ali, o que infelizmente não aconteceu, tá? A Team Live extremamente inferior ao provedor local que eu tinha até então. Bom, dentro da Live aí do Carpentier, ele me indicou um cara. Entrei em contato com esse cara, tá? Paguei R$150,00 pra ele. Ele entrou aqui no roteador da Team, fez algumas configurações. No primeiro momento não deu certo, aí entrei em contato com ele e falou Mano, faz o seguinte, chama o pessoal da sua operadora e pede eles pra poder abrir as portas. Aí ele me passou lá todas as portas que precisavam ser abertas. Entrei em contato com eles, eles abriram essas portas. Segundo eles, tá? Até agora não tenho nenhuma certeza de que eles abriram essas portas. Mas, milagrosamente, eu comecei a jogar muito liso. Tipo, mano, era outro jogo. É tipo assim, eu tava conseguindo jogar de forma extraordinária. Tava muito bom. Só pra você ter ideia, sabe aquele amistoso que é obra-prima da gerência, aonde você tem que montar um elenco de 77? Mano, eu fiz vários desafios naquele amistoso e quase sempre ganhando as partidas ou jogando de pau a pau com o adversário. E tava muito gostoso jogar o Fifinha até que quinta-feira virou uma verdadeira desgraça. Eu fui jogar um amistoso contra o maluco aí de um campeonato que a gente tava disputando e simplesmente não consegui jogar, tá? Ele com o PSG, eu com o Liverpool, depois ele com o PSG de novo e eu com o Barcelona. Cara, meu time simplesmente não jogava. O Dialô, não sei se vocês conhecem, o Dialô, insano. Marquinhos, insano do cara. E meu time simplesmente não respondia. Van Dijk, Gomes, Salah, Mané, Messi. Ninguém do time respondia. Ninguém do time colocava o pé e ia o puta merda. Agora fudeu, o que vai acontecer? Aí fiz vários outros amistosos pra poder ver se voltava ao normal ou não. Reiniciei o modem. Desliguei tudo, mano. Simplesmente, a partir do momento que eu fiz o amistoso contra esse cara, a minha conexão simplesmente desapareceu. Aí, tá, né? Vamos jogar a WL. Eu deixei pra jogar domingo, tá? Não quis jogar nem sexta, nem sábado. Deixei pra jogar domingo. E inacreditavelmente, eu passei de um ping de 20. Eu tava com um ping de 20. Eu passei por um ping de 76. E, mano, não mudamos nenhuma configuração. Absolutamente nada. Aí eu fui testar a internet. Incrivelmente, 400 MB de download, 200 MB de upload e a conexão com o FIFA simplesmente não funciona. E aí, o que é triste, rapaziada, você entrar aqui, ó. Deixa eu ver como que tá aqui. Você entrar na Twitch e você ver que o pessoal tá parando de fazer live de FIFA, mano. Então, olha só, quem que tá aqui? Cadê a rapaziada mais hardcore aí? Não tá, mano. A rapaziada não tá fazendo live. Acompanhei praticamente o dia todo. Tirando o J. Oliveira 10 aqui, que eu acompanho bastante. Nenhum outro, cara. Nenhum outro. Alan Castelo começou a live dele. Suave. De boa ali. Né? E aí, o que que aconteceu? Ele chegou numa partida de transição. Irmão, ele perdeu duas partidas ridículas na transição. Eu não acredito que o problema seja só a transição, tá? Eu acredito que 100% dos problemas do FIFA se resolveriam se tivéssemos uma conexão razoável. Não tô falando de uma conexão boa, não, mano. Tô falando de uma conexão razoável. E aí, pros otários que ficam defendendo a EA, que ficam passando pano, que ficam babando ovo de pro player que os caras jogam liso. Tá mutado, né? Tá mutado. Que os pro player jogam liso. Não, joga demais. Joga demais o caralho, irmão. Quero ver o dia que o delay chegar na casa desse maluco. Assim como chegou na casa de outros pro player aí. Pro player perdendo de 7 a 2 hoje. Então, mano, hoje, né, o mercado, o FIFA tá do jeito que o diabo gosta. Exatamente do jeito que o diabo gosta. Tá acontecendo um monte de merda aí pra EA tomar vergonha na cara. Ah, teve o campeonato, né? Teve o campeonato aí da América do Sul. E aí os caras tomaram DC. A partida lá do Bolanos e do Paulo Neto teve DC. É, a rapaziada não falou sobre isso. Mas teve DC. Simplesmente ridículo. Rapaziada, é isso, tá? Não vamos passar pano pra EA. Não vamos dar mole. Não vamos nos calar. Vamos pra cima. É, eu coloquei uma outra internet. Coloquei um outro roteador. Um microtique pra gente poder gerenciar toda a rede. Ah, tô contratando uma... Na verdade, eu tô subcontratando, tá? Empresa de um amigo meu. Que manja muito de configuração os caras pra gente ver, tentar entender qual que é o problema dessa maldita conexão. E porque às vezes alguns caras jogam liso, mesmo estando mais longe do servidor. E às vezes o cara estando perto do servidor, o cara joga extremamente pesado. Confesso pra você que se a conexão ficasse do jeito que estava, segunda, terça e quarta... Mano, seria um sonho jogar o FIFA. Seria um sonho. Mas, infelizmente, não tem como você treinar. Não tem como você evoluir. Não tem como você fazer nenhuma jogada. Porque absolutamente nada funciona no delay. E o mais inacreditável é que tem alguns otários. Alguns otários que não conseguem perceber a diferença de você jogar liso. Talvez eles nunca tenham jogado liso também, né? Talvez é isso daí. Ou os caras jogam sempre no delay. Ou eles jogam, na maioria das vezes, liso e acabam não conseguindo perceber que delícia que é esse FIFA da maldade aí. Beleza? Bom, depois de um longo período aí de desabafo, realmente eu precisava falar isso pra vocês. Vamos entrar aqui dentro do FUTBIM. Tivemos aí apenas um DME muito ruim hoje, tá? Que é o DME aí do Future Star Challenge. Extremamente fraco de conteúdo. E a EA tem feito isso, então fica atento. Ela mandou, e ela fez duas vezes, cara. Pena que eu não percebi. Ela mandou um DME na sexta-feira, fez o mercado subir. E no sábado ela mandou outro DME. Ambos DMEs de jogadores, tá? Não DMEs de pacotes. E aí no domingo, ela manda um DME muito ruim pro mercado dar aquela baixada. E realmente foi o que aconteceu. O grande problema disso, não existe certeza que esse mercado vai subir durante a semana. Porque o Future Stars vai chegar ao fim ali na sexta-feira, tá? A gente tem uma semana. Não sabemos o que vai acontecer. Então o mercado pode subir, mas a EA pode simplesmente tacar o foda-se e fazer o mercado cair. Além disso, rapaziada, a gente entra aqui, ó. Não é aqui, cliquei no lugar errado. A gente entra aqui e nós não vemos absolutamente nada que é um investimento 100% certeiro. Não. Não temos absolutamente nada que você fala assim, porra, é um bom investimento. Não tem, tá? Tipo, ah, compra essa carta aqui porque com certeza essa carta em algum momento ela vai subir. Não cometa esse erro, porque o mercado pode subir, mas o mercado também pode cair. E aí, meu amigo, você vai beber barro, vai tomar prejuízo. Não é isso que nós queremos, beleza? Faça o seu trade de forma segura. E aí a gente entra numa outra parada, que é o seguinte. Temos hoje aí premiação do Squad Battles, que é uma boa oportunidade pra você fazer os seus investimentos. E temos, durante a semana, DMEs de grandes confrontos da UEFA Champions League. Então vai lá, analisa aí os grandes jogos da UEFA Champions League e veja quais cartas você vai investir. Dê preferência pra cartas que estejam com o melhor preço possível, tá? Com o melhor preço possível e, de preferência, defensores, ligas populares, nacionalidades populares e overall, rapaziada. 80 mais. Por que overall 80 mais? Porque quando o IA mandar, tipo, um DME, não sei, tá? Um DME ali, de repente, pedindo um overall um pouquinho mais alto, você já vai estar preparado com cartas da UEFA Champions League, beleza? Ouro não raro. Ouro não raro. Você vai ter que comprar hoje após a premiação do Squad Battles e vai ter que vender amanhã. Tem que vender amanhã. Por que tem que vender amanhã? Porque aquele DME de garantia Player Pick 81+, ele acaba amanhã. Então, a partir de amanhã, o mercado de ouro não raro e até ouro raro também tende a dar uma pequena caída, tá? Não vou te falar uma caída muito grande, mas uma pequena caída esse mercado vai dar com certeza porque esse DME chega ao final. Então, são essas duas dicas de trade pra você. O UEFA Champions League, o UEFA Champions League e grandes confrontos, então tem que analisar aí os grandes confrontos, e ouro não raro. Aquele trade que você já sabe, inclusive o link tá sempre lá na descrição pra você fazer. Mano, é um trade que não falha nunca, tá? Rapaziada, fica aí multimilionária com esse trade no Fifi. E aí, rapaziada, bora fazer uma análise, tá? Eu até dei umas apiadas mais cedo nos nossos elencos aqui pra ver se tinha caído, pra ver se tinha subido, enfim, eu queria saber como que estava, até mesmo pra eu ter uma base, tá? do que passar pra vocês aqui nesse conteúdo. Ouro não raro, aí o Yerai caiu 200 coins, tá? O Inigo Martínez continua alto aí, eu acho que é porque o time dele tá nos grandes confrontos, deixa eu tirar a dúvida aqui. não, acho que não. Eu acho que não. Não, não tem nada a ver com isso não, tá? Falei bobeiro. Mas aí os demais, aí o Rugani também, acho que o Rugani é porque tem DME, né? De grandes confrontos lá da Liga da Itália, e ele sobe, dá uma costuma, dá uma raipadinha ali, com o overall um pouquinho mais alto, tá? E aí tá vendo, ó, praticamente todos aqui, ó, mano, todas essas cartas aqui, em algum momento do dia hoje, a rapaziada conseguiu vender por 1.100 coins, tá? Todas elas porque a rapaziada tá fazendo muito aquele DME de garantia 81+, player pick, ok? Próximos aí, vamos falar dos nossos garotos aí, ó, Stones, mano, Stones passando aí. Interessante essa cartinha do Stones, rapaziada. É, interessante, cara. O Raul Biol subiu um pouquinho, né? Depois acabou caindo. Mas, rapaziada, fica atento aí essa cartinha do Stones. É, 1.300 coins, cara. Eu acho que é muito safe você comprar ela, tá? Após a premiação ali, 1.300 coins é GG. Hermoso, não, nem vou olhar. É, Maguai, Maguai subiu? Maguai, é, Maguai deu uma subidinha ali. O Rudiger, acho que tava 3.100, né? Na verdade, Maguai e o Rudiger caíram, rapaziada. Uzumar também caiu um pouquinho. Condê, Condê continua na mesma ali. Boateng, Boateng subiu um pouco. Boateng tava ali na casa de 2.000 coins. Bartra continua na mesma. Gabriel Paulista, Gabriel Paulista subindo aí de preço, Nátio 2.400. Vamos aproveitar que a gente tá aqui no Gabriel Paulista. Vamos clicar aqui na carta informe dele, tá? Bom, é, essa carta informe dele, rapaziada. Aí, ó, 21, 21, 22. Por que que eu tô mostrando essa carta pra vocês? Porque tem muita gente me perguntando se vale a pena ou não comprar essa carta. Bom, eu digo o seguinte, depende se você vai ter paciência pra esperar essa carta valorizar, tá? Então, por exemplo, se eu fosse investir nessa carta, até 22.000 coins dá pra você investir. Até 22k dá pra investir. Porém, ela pode demorar aí umas duas semanas, obviamente, dependendo dos DMEs que virão, tá? Ela pode demorar um tempo pra poder valorizar. E aí, ela vai chegar ali na casa das 30.000 coins se você der muita sorte. A grande pergunta é, você tem tempo pra isso? Você tem saco pra isso? Você tem estratégia pra isso? Porque, por exemplo, vamos lá. Se você pegar, vamos colocar aqui, 45 vezes 22k, se você investir 1 milhão 1 milhão na cartinha do Gabriel Paulista você consegue ficar safe pra fazer outros investimentos. Ah, então você consegue ficar bem de boa. Ou então, ou então, o que que você faz? Investe 1 milhão no Gabriel Paulista manda para o cemitério você não vai poder abrir pacotes você não vai poder abrir pacotes e lá, dando lance você faz o bug do lance infinito e compra cartas da UEFA Champions League ou compra cartas de ouro não raro é uma outra estratégia. Eu, particularmente, rapaziada eu não tenho problema de ficar muito tempo sem abrir pacotes, tá? Uma vez que não vem absolutamente nada na minha conta então, foda-se, tá? Então, foda-se não tô nem aí eu vou dar uma estudada e pode ser que aí durante a madrugada eu aposto no nosso querido Gabriel Paulista que já nos deu tantas alegrias nesse fifim aí e continua, né? Continua dando alegria pra rapaziada. Eleco 85, né? Caiu aí a rapaziada toda tomando um tombo aí João Cancelo, graças a Deus, caindo sem medo o Romagnoli eu vendi por 6k na conta secundária tem até que dar uma olhada como que tá lá ver se ainda tem algum pra poder vender o Acerbi também por 6k comprei por 4, 4 e 300 4 e 500 então, foi um lucro mais ou menos ali mas tipo é melhor o lucro mais ou menos do que lucro nenhum beleza? O Ambissaka estamos somente de olho nele um Titi só de olho Marcelo tá caro Moutinho tá caro Tripper tá caro Mendi, cara quase que o Mendi, velho quase que o Mendi veio no informe hoje, cara informe hoje não, né? ele viria na quarta-feira mas o filho da puta fez um gol e a porra do gol foi anulado cara e aí, porra foda demais, mano triste eu até cheguei a comprar alguns e ó paguei 16k, mano paguei 16k e ele não minto paguei 14k paguei 14k e aí depois listei por 16k mas falhou deu ruim boiou os 84 eu gosto de ir sempre no Fernamito né Fernamito é uma cartinha que eu tô analisando pra caralho na hora que ele baixar de 10k ali a gente vai chuchar uma grana nele e aí o restante aqui é é o mercado meio louco né, mano esse mercado dos dos 84 e aí levando em consideração o momento que a gente tá eu acho que tá um pouco alto tá é os 85 eu também acho que tá bem alto pro momento tá o Thiago Silva olha só o Thiago Silva caiu de 20k caiu pra 16k mas ainda acredito que tá alto até mesmo porque assim que acabar aí é os Future Stars a gente não sabe o que vai vir então assim temos que ficar bem atentos com relação a isso rapaziada eu acho que é esses Future Stars vai ser um bom momento ali quando sei de repente o mercado tem uma pequena queda talvez seja um bom momento pra gente fazer um investimento bem massivo e depois ficar pianinho na nossa ali vendo o que que vai acontecer com o mercado porque eu acredito que em breve teremos muitos DMEs dos Icon Primes eu já venho falando isso aqui há algum tempo acredito que vai chegar a hora porque o pessoal lembrou bem eu não lembro na live de quem que eu escutei eu acho que foi na live do estagiário mano se não me engano é eu acho tenho certeza não que no FIFA 19 quando teve lá os DMEs dos Icon Prime em fevereiro eles já estavam disponíveis então não sei quando vai chegar isso daí mas tá quase no momento tá quase no momento e o pai tá como o pai tá só esperando ali pra pegar o Gulitão 93 pegar o como é que é o nome dele o Eusebio 93 o Cruyff 94 Ronaldo Cascão mano eu tô com muita carta de overalto muita grana parado ali e o nosso time vai dar aquela aquela evoluída beleza rapaziada então é isso tá gostaria de ter trago aqui um conteúdo melhor pra vocês gostaria de estar jogando AWL né e falar que eu estou jogando feliz mas infelizmente não é verdade várias pessoas abandonando o game devido aí infelizmente alguns falam que é problema do jogo alguns falam que é problema do jogo esses que falam que é problema do jogo eles não conseguem enxergar que o problema não é do jogo o jogo é muito bom cara o problema é conexão ah Lázaro mas tem um handicap tem um momento tem tem a gente sabe que tem essa parada toda mas se existisse uma conexão razoavelmente boa pra rapaziada pelo menos brincar mano eu tenho certeza eu tenho certeza que a molecada estava toda jogando o FIFA com um nível de estresse muito inferior bola pra frente não adianta reclamar bora fazer a nossa parte e tentar ajudar a comunidade de alguma forma beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui tchau 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 tchau